Fala aí galera do canal Perfume, sou eu de novo Moisés Marcial para mais um vídeo com dicas bem bacanas de perfumaria. Preparei para vocês hoje três perfumes importados baratos para você usar na noite, para você usar na balada, para você usar em uma festa e chamar atenção, receber muitos elogios e ter um perfume certo para encantar as pessoas. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, se é a sua primeira vez aqui, já vai lá embaixo, já se inscreve, é muito importante que você se inscreva no canal, dá aquele like bem bacana que eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo e todos os outros que saem aqui todo dia 11 e meia da manhã, sempre com dicas de perfumaria focados em custo-benefício, trazer para vocês boas opções de perfumes com preço baixo, mas com boa performance, com qualidade, fragrâncias interessantes que vão somar aí na coleção de vocês. Separei para vocês hoje três perfumes importados para você usar na noite, na festa e receber muitos elogios, encantar as pessoas, atrair as pessoas para perto de vocês. Lista bem interessante, bem bacana, com perfumes importados baratos para a noite. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. Primeiro dessa lista, Animali Gold, a versão mais noturna, mais baladeira, mais chamativa dessa linha tão tradicional de perfumes importados masculinos que fazem muito sucesso aqui no Brasil. Esse aqui, bem na vibe do One Million, sabe? Uma saída com lavanda, um pouco mais aromática, toques cítricos, passando por um coração com gerânio, com junípero e uma base mais ambarada, um pouco mais aquecida e também um pouquinho mais doce. Perfume bem interessante, bem baladeiro, com uma performance muito boa, principalmente a projeção. Ele projeta por umas duas horas, duas horas e meia de forma mais intensa, mas ele é bem expansivo. Não é um perfume pesadão, carregado, no começo especialmente, mas ele é bem expansivo. Ele se afasta bastante de você e marca muito a sua presença. É um perfume importado em concentração ou de toalete, então ele tem esse ar mais volátil, mais expansivo mesmo, mas é um perfume adocicado para você usar à noite. Chama muito a atenção, projeta muito bem, fixa muito bem na casa de oito até nove horas, numa noite um pouco mais fria, e vai chamar muita atenção, vai chamar muitos elogios. Se você gosta desse perfume e quer encontrar ele com um preço bem bacana na internet, vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link da loja onde eu compro os meus perfumes importados. É um preço justo, um preço honesto, para um perfume que você tem garantia de que é um perfume original, além do atendimento que eles têm, que é de primeira, é bem pessoalizado, você consegue falar com um vendedor, não é um robô que te atende, enfim, é uma loja de verdade. Se você tiver algum problema, eles vão estar lá com suporte para te ajudar, não é que nem comprar em aplicativo, que se você tiver algum problema, meu amigo, esquece, se vira e ninguém te dá retorno para nada. Compre em lojas de verdade, tá pessoal? Perfume é um produto que tem questão de falsificação, tem um negócio de transporte mal feito, ele pode quebrar, então é complicado comprar em lojas que não tem sustentação de suporte para vocês. Aqui na descrição eu coloquei o link da BM Imports, que é uma loja séria, que você trabalha com produtos originais, para oferecer para vocês um perfume como esse, com garantia de que é original, que vai chegar para você bem embalado, bem seguro e certinho aí no seu endereço. O próximo dessa lista é um perfume já bem potente e bem conhecido, e eu não posso fazer uma lista como essa sem colocar o Silver Scent. Nesse caso aqui, o Intense, mas podia ser o tradicional, podia ser o Midnight também, que são três perfumes bem parecidos. O meu favorito para o gosto pessoal é o Midnight, mas o Intense é o mais potente, é o mais chamativo, também o mais provocativo. Aqui a nota de uva mais sintetizada, tradicional dessa linha, aparece de forma bem marcante, bem chamativa. É um perfume noturno, é um perfume também ou de toalete, então ele se expande bastante, ele tem esse ar volátil, se espalha bastante no ambiente, chama muito a atenção. Um perfume bem jovem, bem casual, com esse ar bem descolado. Docinho também, um pouquinho mais sintético, mas é um sintético proposital, que não vai incomodar o seu olfato. E esse aqui, meu amigo, vai chamar a atenção em qualquer lugar, para um perfume que custa pouco mais de 100 reais. É muito desempenho, vale muito a pena. Também tem na loja da BMW Import, você vai lá e pede o seu, porque esse aqui é sucesso garantido. E o terceiro dessa lista, eu acho que vai dar alguma polêmica, mas eu vou explicar o porquê que coloquei esse perfume nessa lista. Ferrari Black. Pois é, todo mundo sabe que a performance do Ferrari Black, especialmente a fixação, não é lá essas coisas. 5 horas, no máximo dos máximos 6 horas, mas ele vai ficar sempre na casa das 5, 5 e pouquinho, e vai projetar por uma hora, de moderado para um pouquinho mais no começo, e depois ele se aproxima um pouquinho mais de você. Ou seja, não é um perfume bombástico, e teoricamente não é o perfume ideal para usar à noite. Pois é, ele tem uma grande vantagem, e é uma vantagem muito forte que ele tem, não só sobre os outros dois perfumes, sobre praticamente todos os perfumes do mundo. Ele é muito agradável, e o público feminino ama essa fragrância. Eu mesmo não entendo porquê, mas esse perfume já ganhou teste cego no canal do Júnior Barreiros, já ganhou teste cego no canal do Luiz Jordão. As mulheres gostam muito dessa fragrância, e é um perfume bem barato, que tem um desempenho ok, não é grande coisa, mas é um desempenho legal, as pessoas vão sentir, e todo mundo que sentir vai elogiar, porque ele é muito agradável, uma lavanda legal, perfume confortável, perfume leve, consegue usar inclusive em temperatura um pouquinho mais alta, vai chamar atenção no começo, e vai te garantir muitos e muitos elogios, especialmente do público feminino. Perfume muito agradável, muito fácil de usar, uma lavanda muito bem encaixada no perfume aqui, que dá esse toque de limpeza, de homem bem cuidado, de homem asseado, que é bem interessante, é muito cativante, e é um grande rei de elogios, e eu confesso para vocês que não entendo como funciona, mas a verdade é essa, funciona. Então se você quer um perfume para usar à noite, que as pessoas que sentirem vão gostar muito, Ferrari Black com certeza é uma ótima pedida, vai chamar muitos elogios, especialmente as mulheres vão gostar muito do seu perfume. Gostou do conteúdo? Gostou das dicas? Volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais vídeo com dicas sobre perfumaria. Muito obrigado, até a próxima, e tchau!